Essa é uma conversa com alunos do SVD, o Sobrevivencialismo Digital, e hoje eu vou falar com o Henrique. E Henrique, tudo bem? Se você puder falar sobre você um pouquinho, uma breve descrição sobre você, fica à vontade. Beleza, boa noite, Anderson, tudo bom? Então, sou aluno aí do SVD, eu tenho 34 anos, sou da área de tecnologia, sou engenheiro eletricista, trabalho com sistemas, então, essa coisa de sistema sempre me interessou, né? Sempre foi de meu interesse, mexer com software, computador, etc. Mas, a parte de cibersegurança, eu nunca fui muito ligado, porque a gente sempre vai aprendendo a mexer com Windows mesmo, né? As ferramentas tradicionais e tudo mais. E, durante um tempo, tem pouco tempo, eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso, né? Um pouco sobre o... como navegar na internet, como utilizar as ferramentas, etc. E eu conheci, né? O SVD, conheci o seu canal, foi até através de um... Eu acho que foi um vídeo do Safe Source, do Peter Tugunieb. Legal. Eu lembro, numa época, ele comentou e falou assim, ah, tem aqui o curso, tal, do Anderson. E eu entrei no link, não tinha turma e tal, o negócio estava meio apagado lá. Então, assim, cara, vou ficar de olho nesse negócio. Eu não lembro se eu entrei numa lista e tal, mas é assim que apareceu o curso novamente. Eu falei, cara, vou fazer esse curso, preciso dar uma guinada nesse assunto. Eu imaginava sempre que, tipo assim, ter uma trilha do conhecimento seria bom para depois eu dar os meus passos, né? Como é um assunto vasto, eu falei assim, cara, às vezes eu pegando esse kit de conhecimento, eu consigo depois andar com meus próprios pés e tal e seguir adiante. Então, foi nesse contexto que eu conheci o SVD, conheci o curso e dei a chance para fazer mesmo o curso do SVD. Qual era o seu nível de conhecimento sobre cibersegurança antes do SVD? Você falou que começou a buscar sobre essa coisa, você, digamos que já mexia no Windows, padrão como todo mundo, mas qual era de fato o seu nível de conhecimento e o que fez você a buscar por isso? O que fez você ir atrás de conhecimento de cibersegurança? Porque ninguém acorda de manhã, né, do nada, ninguém acorda, opa, agora eu resolvi buscar sobre conhecimento na área de cibersegurança. Qual foi, digamos que, a chave? Virou uma chavinha em você e te fez com que você buscasse sobre esse conhecimento? Qual foi essa chave? Eu acho que a chave foi a questão de eu utilizar muito o software de Big Tech e ver que eles monitoram tudo, né? Muitos dos gatilhos aconteceram de forma histórica, né? Coisa do Edward Snowden, né? Da NSA e toda essa relação promíscua que as empresas têm com os governos. Eu sempre achei isso muito estranho. E eu falei assim, cara, não é possível que não dá para a gente, não dá para fazer nada? Toda a parte de rastreio, né? Rastreio de informações comerciais, esse negócio de propaganda é demais, essa questão de você ter uma identidade única, você fala um negócio perto, aparece as propagandas da coisa, e sempre me incomodou, e isso eu acho que foi o gatilho, lá que eu pensei, cara, que caramba é isso? Por que as coisas funcionam desse jeito? Será que não tem como eu navegar ou andar de forma minimamente não exposta, né? Um pouco mais discreta na internet? Será que sempre tem que ser assim? Isso foi uma das grandes reflexões que eu acabei tendo, né? No percurso. Eu não gostava, eu não gostava dessa ideia, nunca gostei, né? Eu sempre me via um pouco preso à comodidade, né? Dos serviços gratuitos, mas eu sempre via assim com um certo desgosto, né? De, ah, fornece celular, CPF, selfie, o caramba. Eu, no dia a dia, eu também gosto de evitar de dar essas informações, porque na internet eu tenho que fazer isso. Então, assim, eu acho que o gatilho foi muito nesse aspecto dos rastreamentos, que são visíveis para o usuário comum, né? Você vê sua tia, sua avó falando, poxa, falei um negócio aqui, veio a propaganda, não sei o quê, e isso foi um dos gatilhos. E os outros, eu acho que foram um pouco dos seus vídeos mesmo, né? Mostrando alguns aspectos, né? De cibersegurança, de vazamento, de banco de senhas, LinkedIn, não sei o quê. Falei assim, caramba, não é possível que não tenha como a gente fazer isso de uma forma um pouco mais segura. Eu acho que esse foi o gatilho para virar a chave e ver um pouco da importância de que esses dados são dinheiro, né? São dinheiro para essas empresas e a gente entrega de graça. E existem alternativas, né? Se fosse uma coisa que, não, eu só tenho o provedor de e-mail do Gmail, poxa, não tem outros. Tudo bem, poderia ser. Mas não é assim, né? Existem as opções, né? Precisaria de resgatar um pouco o início da era dos computadores, em que os serviços eram pagos. Não que precisa ser pagos, né? Tem muitas opções que são gratuitas, mas o modelo de negócio não serve, né? Não serve gerando em torno de mineração desses dados, né? De venda desses dados, ou de... Enfim, eu acho que foi um pouco disso. E eu comecei, cara, tem que ter um jeito, não é possível. Acho que foi mais ou menos por aí. Digamos que você estava, então, buscando por conteúdo no YouTube, né? Em alguns canais específicos. E aí, virou essa chave. Mas você já fazia algo antes para proteger esses dados? Ou você não tinha ideia? E a partir desse momento que você começou... Não, eu não consigo saber, então deixa eu buscar uma solução para proteger esses dados e impedir, né? Que esses dados vazem para as big techs. E isso foi do ponto de vista de privacidade. Mas, e do ponto de vista de segurança? Você também... Como é que você se sentia perante a sua navegação na internet, a proteção dos seus dados, antes de você entrar no SPD? É, com relação à privacidade, assim... Nunca tinha feito nada a respeito. Eu conhecia o navegador Tor. Já tinha brincado de mexer com ele, mas sem nenhum tipo de fundamentação, né? Achando que simplesmente navegando por ele estaria 100% à prova de qualquer tipo de identificação. Mas bem assim... Nunca tive nada muito sólido, né? Não tinha o conhecimento por trás, né? De como funcionam as redes, né? Como funciona uma VPN, por exemplo. Como funcionam outros métodos de ofuscação. Nunca tive nada disso. Tinha coisas que a gente via, mais ou menos. Ah, deixa eu testar essa ferramenta. Deixa eu testar outra aqui. Mas nada demais. Com relação à segurança, também... Eu era dos caras que deixavam todas as senhas no navegador. Eu mudei isso. Eu não lembro se eu já tinha entrado no SPD ou se eu tinha só visto um vídeo seu que eu comecei a usar, fazer um pouco de transição, mas usar o BitWord, né? Que é o gerenciador de senhas, de parar de salvar as coisas no navegador, apagar as coisas. Eu achava que, sei lá, navegar pela janela incógnita lá, né? A janela privativa já estava suficiente. Então, assim, era completamente arcaico, né? Os métodos de navegação, tanto em termos de privacidade, quanto em segurança. Isso mudou bastante depois que foi acompanhando, né? O curso e etc. É, é algo que todo mundo faz no início, né? A gente sempre vai para o lado da recomendação, que é mainstream. Você vai nos blogs, nos sites da internet, eles recomendam a mesma coisa. Só que, quando você sente que, ó, em algum momento pode acontecer desses dados que aí mãos erradas. E se acontecer? Você com, né, 34 anos, já tem uma carreira aí, digamos que, consolidada tem, já começa a ter algo a proteger. Sim. Talvez de você, da sua família. E aí é natural que quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a buscar formas mais seguras, formas eficazes de se proteger, que não é a do mainstream, né? Então, isso é absolutamente normal. Todos começamos nesse ponto de partida aí que você... Eu achava que era só de utilizar o Brave do jeito padrão aqui, eu já estava, nossa, já estou abafando aqui, já estou de boa. E, tipo assim, eu vi que o buraco é muito mais embaixo. É, normal. Agora, como foi implementar o SVD? Diante disso, né, você foi lá, encontrou o SVD, e a partir daí, como é que foi a sua jornada? Pois é, não sei se você lembra, né, mas no final dos ID's, eu mandei um comentário, falei assim, oh, professor, muito obrigado, se não fosse esses ID's aqui, eu comprei o curso lá em 2021 e não estava fazendo e tal. Então, assim, quando eu comprei, eu tive aquele, aquela sensação, né, de ao comprar, já estava resolvido, né? Ou seja, não, tem dois anos para resolver esse negócio, eu já comprei, né, daquela sensação letárgica na cabeça, tipo assim, não, está resolvido, já comprei, não sei nada ainda, mas já comprei. Então, assim, eu demorei muito para engatinhar, para começar, e eu estava sempre enrolando mesmo, esse ano, meu filho nasceu, então, sempre desculpa, toda desculpa, né? Eu fui sempre inventando uma desculpa. E aí, quando chegou o meio do ano, falei assim, cara, tem que fazer, esse negócio vai terminar logo, daqui a pouco, sei lá, em novembro, tem que dar a gente terminar esse curso. E aí, eu até chamei um amigo, falei assim, não, vamos fazer junto, a gente vai assistindo junto, eu preciso de ajuda para a gente fazer as coisas juntos, eu sou muito assim, de fazer as coisas juntos, sabe? E aí, logo depois, uma semana depois, eu comecei a ver com meu amigo, eu estava lá nas aulas iniciais, nas aulas introdutórias, me ensinando a mexer no Hotmart e tal, fazendo o Block Origin lá do início, aí você foi, lançou o concurso, falei, caramba, não é possível, isso aqui vai ser muito bom, cara, porque eu estava pensando, o tanto de aula que tinha, eu não vou conseguir, não vai dar tempo, vou ter que mexer com o professor para ver como é que faço para estender e tal, e aí eu estava assim, não, vou fazer esse negócio, isso aqui eu não vou largar a mão, não estou nem aí, eu vi o calendário lá, eram tipo 19 dias, acaba para 17 depois, de implementar, eu falei, não, eu vou fazer, eu vou fazer, não estou nem aí, eu acabei perdendo um tanto de compromisso, o Romano briga com um tanto de gente, e fiz, então assim, foi desafiador por causa disso, porque era um propósito mesmo, gosto de colocar desde o início, era um propósito, de todo mundo, entrar na toca do coelho, junto, e utilizar as minhas coisas que eu tenho, para implementar, mas eu acho que o legal foi fazer tudo ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo, não, mas num tiro curto, mexendo com o celular, com o computador, acho que isso foi legal, ter o traquejo, ganhar o traquejo de mexer, perder o medo de mexer, e fazer a coisa acontecer. Legal, e digamos que, numa escala aí de 0 a 10, qual foi a dificuldade que você teve, ao implementar o SVD, com o implementation dele, qual foi o nível de dificuldade, que você enfrentou, com o SVD, você sozinho, e cada um tem o seu nível de dificuldade, eu super entendo, e por mais que a gente disponibilize lá, passo a passo, sim, virão dificuldades, tem um grupo de apoio também, né, para tirar as dúvidas, mas eu sei que, leva um tempo para você fazer, para as dúvidas virem. Sim. Queria que você me dissesse, qual o nível de dificuldade, que você teve, com o implementation day, com ali, com o guia do teu lado, fazendo, te mostrando ali, o que você tinha que fazer, e só você replicar. Qual que foi o nível de dificuldade aí, se você puder resumir? Então, comparando as duas formas, acompanhando o curso SVD, aula a aula, que eu fiz algumas coisas, eu fui depois revendo muita coisa, e comparando com o implementation day, assim, não tem dúvida que o implementation day é muito mais fácil, porque você faz na hora, você, você, professor Anderson, instiga a gente a fazer, tem que mostrar, mandar vídeo, não é negócio, não é print, não é nada, você tem que fazer, então você vai lá e faz. Você estava lá, focado para fazer o negócio. Então, assim, eu acho que isso diminui muito a dificuldade, porque você está lá com o professor, está com os colegas, a galera interagiu muito, estava no clima, estava todo mundo lá fazendo, você perdia lá o medo de fazer, então, assim, eu acho que isso ajudou muito, ficou muito mais tranquilo de ser feito. São protocolos, são metodologias, que eu acho que servem para qualquer um, você vê pela própria filosofia dos softwares que são desenvolvidos, é para o usuário comum, não é para, agente de segurança da Polícia Federal, é para a pessoa comum usar, não tem erro, e ainda mais tendo os colegas envolvidos, o professor imbuído em fazer, cara, eu não vejo que teve grandes dificuldades, não, é para todo mundo perder o medo mesmo, sacudir a poeira e vamos que vamos, entendeu? E tendo ali um deadline, tendo um prazo para você executar, que pressão, na pressão, quando você vai contínuo, por força aí da pressão, parece que até vai melhor, né? Mas é isso, é esse o objetivo, né? De eu construir o ID, para colocar um prazo, uma pressão pelo tempo, e uma pressão, digamos que social, pelos colegas fazendo ali na tua frente, que talvez saiu lá de trás também, que nem você, e fizeram ali na tua frente. Só conta então aqui, quanto tempo você levou para implementar o SVD com os IDs? Quanto tempo você levou para implementar tudo isso? E me diga, quanto tempo você acha que demoraria para implementar sem o SVD? Ou no caso, sem o implementation day? Sem os IDs? Então, eu implementei junto com o cronograma, se eu não me engano, foram 40 dias, você ainda conseguiu tirar 10 dias da programação. Então assim, eu fui seguindo a risca mesmo, foram 40 dias, fazendo os exercícios, fazendo as implementações, fazendo o dia. Então assim, foram realmente os 40 dias que a gente viu tudo, e obviamente, igual eu falei, eu comprei o curso em 2021, você não tinha feito até hoje, eu acho que eu nunca ia fazer, então assim, seria muito mais tempo, eu acho que demoraria muito mais, até porque a pessoa, ela acaba sendo intimidada, talvez pelo número de módulos, e eu acho que é importante ser muito detalhado, ter muitos vídeos, mas às vezes a pessoa bate lá no módulo de, sei lá, Android blindado, nossa, que tanto de vídeo, será que eu vou conseguir ver isso tudo e tal? Ou bate lá no módulo de Linux, ou de criptografia, não assiste tudo, e a gente fez lá com 4 horas, sei lá, a gente fez num ID, e foi lá e meteu o cacete e fiz. Então assim, foi aí, por aí, uns 40 dias que a gente, a gente implementou na raça. E sozinho, você acha que demoraria quanto tempo? Ah, eu acho que uns 4, 5 meses, com diligência, fazendo uma hora, sei lá, com o SVD ou sem o SVD? Ah, não, eu estou pensando com o SVD, sem o SVD, aí teria que fazer o trabalho que você fez, de pesquisar todas as ferramentas, montar um sisteminha, de tipo, nós vamos proteger primeiro essa parte aqui, depois essa, criptografia de arquivo, VPN, acho que seria alguns anos mesmo, seria experiência mesmo de fórum, de vídeo no YouTube, de, enfim, de GitHub, ficar fuçando um tanto de software. Sem o SVD, eu acho que seria alguns anos para chegar no nível que você está aí, passando conhecimento. Com o SVD, eu acho que alguns meses, com o ID, você ia fazer isso rapidão. 40 dias aí, foi porque tinha as datas marcadas, mas quando tiver os videozinhos ID por ID, quando você for publicar, cara, isso aí, um mês o cara consegue fazer. E me diga, atendeu a sua expectativa? Atendeu, atendeu. Eu acho que era isso mesmo que eu precisava mesmo buscar, precisava aprender. Era mais ou menos nessa linha. É uma suíte de ferramentas, é um canivete, um canivete suíço de ferramentas. Sabê-las bem, saber os conceitos delas, não ficar preso só o que está no curso, mas saber os conceitos em volta, para você poder também buscar e avaliar novas ferramentas que porventura vão sair e utilizá-las. Então, assim, me atendeu. Era isso que eu esperava mesmo. Então, digamos que, no fim das contas, você conseguiu arrumar tempo, né? É, consegui. A gente fala, ah, não tem tempo, não tem tempo, mas você, pelo que você me contou, você tinha vários compromissos. Você poderia simplesmente jogar isso tudo para o alto, ah, deixa isso para lá, depois eu vejo, mas não. Você foi lá, viu que isso era importante para os seus dados, dados pessoais, privados, do seu trabalho, da sua família. Foi lá e fez. Então, agradeço a você por ter feito isso, por não ter desistido do SVD, por você ter ido lá e, não, está faltando pouco tempo, e aí, parece que veio uma luz no fim do túnel com os ideias, você foi lá, agarrou a oportunidade. Foi. E conseguiu colocar tudo em prática, cara, isso aí é, mostra para você, está vendo aí, que não tem tempo? Sim. Tendo um passo a passo, tendo um passo a passo ali, assim, eu sei, vai ser correria, vai. Mas olha, depois que você implementou, já era. E aí, depois com tudo implementado, é outra história, né, cara? É outra história e tem que, e a pessoa, ela tem que ter um pouco disso, tipo assim, não ser perfeccionista, tem que fazer o negócio. Fez o negócio, rodou, testou, cara, beleza. Depois aprimora. Depois aprimora. Não fica com esse negócio, não, não preciso, não, vou ter uma máquina aqui, que a máquina vai ser dedicada para não sei o que, que eu perdi. Eu perdi algumas festas de aniversário, algumas vezes eu tive que falar, gente, tem um curso, o pessoal cobre a presença, o meu curso online é diferente, tá? Então, o pessoal cobre a presença, tem que dar boa noite lá, não adianta, dar uma boa noite no carro, estava chegando em casa, entra no hotmart, no celular, dar boa noite, cara, para assumir o compromisso, para chegar lá e vir. Então, assim, muito, muito gratificante mesmo. Bacana. E, Henrique, para a gente fechar aqui, essa conversa incrível, o que você diz para as pessoas que estão buscando formas de se proteger na internet? Estão no momento em que você estava antes da SVD? Elas se encontram numa encruzilhada, onde elas já descobriram que o que oferecem para ela ali, no mainstream, não vai funcionar. Porque se funcionasse, não estaríamos vendo aí um monte de pessoas sendo hackeadas, um monte de dados sendo vazados? Para essas pessoas que estão buscando por uma solução. E elas estão com o pezinho ali quase dentro da SVD, mas ainda estão desconfiadas. Se esse programa é realmente sério, que vai levar elas a outro patamar, que vai levar elas até lá, outro lado da ponte. O que você diz para elas, elas que já estão querendo entrar, mas ainda estão ali com uma pontinha de dúvida? O que você diz para elas? Bom, eu digo para elas o seguinte, pense realmente no valor das suas informações, coloque isso realmente na prateleira, coloque isso em prioridade, veja em que andar da prateleira estão esses seus dados, suas fotos pessoais, seus dados bancários, onde está isso na sua prioridade? Quanto mais alto estiver, mais importância tem que dar. E aí, ao nível de importância, você tem que avaliar o nível de conhecimento que você tem. Se você não tem esse conhecimento, você precisa buscá-lo. Não seja esses zumbis, são as pessoas normais aí, que são praticamente zumbis, que vão entregando os dados sem nenhum tipo de consciência. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que vai ser consciente. Você pode cometer ou pode. Você pode dar um vacilo, mas tenha consciência do que você está fazendo. Tenha a soberania das suas coisas. Então, busque esse conhecimento, faça o SVD. Aqui vai ter uma suite de ferramentas muito boas, atuais, e que vai te tirar dessa letargia, desse estado que a gente fica utilizando essas ferramentas das Big Tech. Saia dessa, cara. Saia dessa. É isso aí. Eu falei aqui com o Henrique, um dos alunos do SVD. E é isso, Henrique. Muito obrigado aí pela sua conversa, pelo seu tempo disponibilizado aqui para trazer a sua experiência, a sua jornada, contar a sua jornada aqui para o pessoal. Um grande abraço, viu? Valeu, um abração. A gente se vê. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.